Tá procurando vídeo de Minecraft da hora pra você passar o tempo e cascar o bico enquanto assiste? Eu recomendo o mais novo parceiro do canal, Red01. Acesse o canal dele, link aí na descrição, deixe o seu like, se inscreve e ative o sininho pra ficar por dentro de tudo. E é isso aí rapaziada, bora pro vídeo. Para baixar e instalar o WinRAR, comece acessando o link do site oficial aí na descrição. Dentro dele, clique sobre o botão baixar o WinRAR se o seu sistema operacional for de 32 bits, ou sobre o link clique here for 64 bit version se o seu sistema operacional for o de 64 bits. Caso você não saiba, a versão do seu Windows, comece abrindo qualquer pasta do seu computador e nessa região é só colar esse caminho que eu deixei aí na descrição. Outra forma de fazer isso é apertando simultaneamente as teclas WinK mais Pause e Break. Ao clicar sobre uma das opções no site, na página seguinte, clique sobre o botão azul baixar o WinRAR e aguarde o download ser concluído. Assim que ele for finalizado, abra o instalador dando dois cliques sobre ele. Dentro dele, clique em Instalar. Na janela seguinte, selecione as opções ISO e JAR e dê OK. Depois, clique em Concluído. E é isso, pessoal! Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se não gostou, pode deixar o seu dislike. Isso também é importante e me ajuda a saber se estou no caminho certo. Muito obrigado, um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho